Por a magia, Tiago Maia faz golaço de bicicleta em treino e arranca elogios de companheiros. Tiago Maia tem recuperado a forma física e técnica após grave lesão no joelho esquerdo. Além de chamar a atenção nas partidas, o volante tem-se destacado nas atividades comandadas por Renato Gaúcho. Nesta quinta-feira, 0-2, o atleta marcou diversos gols, mas, entre eles, um verdadeiro golaço. O jogador participou de todo o treino desta quinta-feira, 0-2, no CT do Ninho do Urubu. Além de balançar as redes algumas vezes, Tiago Maia chamou a atenção ao marcar um golaço de bicicleta após cruzamento. Logo depois de fazer o gol, o atleta ainda ouviu elogios dos companheiros. Tiago Maia tem recebido oportunidades com Renato Gaúcho, mas sempre entrando na segunda etapa. Mesmo assim, ele tem conseguido se destacar e já há quem o peça como titular no lugar de Diego Ribas. Contudo, o volante terá que disputar posição com Andréas Pereira, que também pediu para atuar no setor. Veja a matéria completa clicando no link da descrição. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Saudações rubro-negras!